Não, umas duas horas da manhã eu já tô de volta. Vai tomar banho, rapaz. E por que você não fica lá até amanhã cedo? Assim você aproveita de dormir. Se bem que no hotel que eu vou... É, então amanhã eu vou lá hoje. Oxe. É. Por quê? Não entendi essa. Amanhã eu vou lá hoje? Hã? É. Que história que é essa? Amanhã eu vou lá hoje. Como que funciona isso? Porque o erro é pensar pra você saber o que eu tô falando. Sabe o que eu tô achando? Que amanhã você não vai lá hoje. Mas hoje, você, vovô, você vai me dar um beijinho. Obrigado. Vai embora daqui, hein? Ô. Vai embora daqui porque é melhor pra você. E um abraço? Como amigo. A gente é amigo? Um abraço. Um abraço. Não? Caiu. Caiu. Vai então. Por que que é essa mão aqui? Por você não encostar em mim. É. Como é que eu vou te abraçar desse jeito? Ah, vai tomar boi. Abaça. Abaça a sua voz. É a nossa. Aqui, ó. Ô, meu Deus. Que coisa boa. Aí, ó. Tchau, linda. Tchau. Tchau. Fica com Deus, tá? Vai entrar bem ainda. Escuta porque eu tô te avisando. Vou entrar bem? Escuta porque eu tô te avisando. Olha. Eu tô te avisando. Tchau.